Olá, olá, meu querido ouvinte do podcast Todos os Cantos. Este é o episódio de número 26. E nosso foco hoje é o canto das mulheres, essas mulheres divas que me inspiram, já fazem algumas décadas. Ah, esse universo feminino, essas mulheres trabalhadoras, mulheres mães, mulheres artistas, mulheres empreendedoras, mulheres sensíveis, mulheres, enfim. Vamos conhecer um pouco do canto de alguma dessas mulheres fantásticas, cantoras de longa data. Vamos começar com Seumar. Olá, Seumar. Tudo bom, querida? Olá, Fortuna. Olá, amigos do podcast Todos os Cantos do Mundo. Eu sou a Seumar. Seumar, a gente vive a música faz muito tempo, né? E isso tem um espaço, um lugar muito precioso nas nossas vidas. Fala um pouquinho aqui para quem está ouvindo o nosso podcast, o que é a música para você? Para mim, a música, essencialmente, é feminina, no seu sentido mais puro, na sua natureza de trazer emoções, de buscar dentro da memória afetiva de cada um, suas lembranças, suas saudades, suas dores, suas alegrias, sua dança, sua festa, seus ancestrais. Eu acho que a música tem tudo isso. E é uma vastidão tão generosa de ritmos, de melodias e de poesia que eu diria que a música é feminina. Por isso, pela generosidade de nos abraçar a todos, de nos deixar livres para escolher o que cantar, o que tocar, o que ouvir, o que acessar. Então, eu acho que o papel da mulher é apenas reverberar o sentido maior do que a música representa dentro da nossa esfera, dentro do nosso cotidiano, dentro das nossas artes. Ai, que legal te ouvir, Seumar. Um beijo bem grande para você. Um beijo para todos e até já. E agora, eu queria que a gente ouvisse uma das minhas músicas prediletas da Seumar, chama-se Silencia. Vamos ouvir então? O que esse silêncio tem a dizer O que esse silêncio tem a dizer Fico sozinho, fico calado pra perceber Fico sozinho, fico calado pra perceber Fico sozinho, fico calado pra perceber O que esse silêncio tem a dizer O que esse silêncio tem a dizer Fico sozinho, fico calado pra perceber Fico sozinho, fico calado pra perceber A voz pura do silêncio quis dizer, sem dor nem dó Que as cores da beleza sabe ver quem está só Sempre só e não sozinho Muita gente no caminho Com calor e com carinho Com calor e com carinho Silencia a dor e faz dela Uma sinfonia calada A voz do silêncio revela Tua alma curada Silencia a dor e faz dela Uma sinfonia calada A voz do silêncio revela Tua alma curada A voz pura do silêncio quis dizer, sem dor nem dó Que as cores da beleza sabe ver quem está só Sempre só e não sozinho Muita gente no caminho Com calor e com carinho Com calor e com carinho Silencia a dor e faz dela Uma sinfonia calada A voz do silêncio revela A voz do silêncio revela Tua alma curada Silencia a dor e faz dela Uma sinfonia calada A voz do silêncio revela Tua alma curada A voz do silêncio revela A voz do silêncio revela Ai, que bálsamo ouvir essas melodias de Seu Mar Vamos ouvir agora uma das minhas músicas também prediletas É difícil de escolher quando a gente fala de Seu Mar, né? Vamos ouvir Dindinha Do seu primeiro álbum Que foi quando eu conheci a Seu Mar No festival Todos os cantos realizados pelo Sesc Eram shows inesquecíveis Eram shows inesquecíveis Encontros de artistas nacionais Com internacionais Numa época em que não tinha Não tinha YouTube Não tinha internet Nem e-mail Não tinha, né? A gente usava o fax E nessa época Seu Mar se apresentou Junto com a peruana Suzana Baca Então vamos ouvir Dindinha Essa pérola do primeiro álbum De Seu Mar Divinha o que primeiro Vem amor ou vem Dindim Dindinha Dê dinheiro, carinho e calor pra mim Divinha o que primeiro Vem amor ou vem Dindim Dindinha Dê dinheiro, carinho e calor pra mim Minha casa não tem porta Minha horta não tem fruta Quem me trata é mora torta Língua morta quem te escuta Meu tesouro é uma viola Que a felicidade oculta Se a vida não dá receita Se a vida não dá receita Eu não vou pagar a consulta Divinha o que primeiro Vem amor ou vem Dindim Dindinha Dê dinheiro, carinho e calor pra mim Divinha o que primeiro Vem amor ou vem Dindim Dindinha Dê dinheiro, carinho e calor pra mim Sob o céu azul Sob o céu azul Sob o céu azul me deito Me deleito, me desnudo Coração dentro do peito Não foi feito pra ter tudo A mentira é uma princesa Cuja beleza não gasta E a verdade E a verdade vive presa E a verdade vive presa No espelho da madrasta Divinha o que primeiro Vem amor ou vem Dindim Dindinha Dê dinheiro, carinho e calor pra mim Divinha o que primeiro Vem amor ou vem Dindim Dindinha Dê dinheiro, carinho e calor pra mim Eu nasci remediado Criado solto no mundo Se viver fosse reizado Se eu me chamasse Raimundo Andorinha no inverno Beijo terno, alma boa Escrevi no meu caderno Eu não passei a vida à toa Divinha o que primeiro Vem amor ou vem Dindim Dindinha Dê dinheiro, carinho e calor pra mim Divinha o que primeiro Vem amor ou vem Dindim Dindinha Dindinha Dê dinheiro, carinho e calor pra mim 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 Dê dinheiro, carinho e calor pra mim Dê dinheiro, carinho e calor pra mim E depois de ouvir esse bálsamo na voz de seu mar Eu quero pontuar este programa dedicado a mulheres neste mês que tem essa homenagem das mulheres no dia 8 de março com mais uma voz que realmente vale a pena você ouvir É a voz da Lívia Nestrovski Olá querida Lívia, tudo bem? Oi Fortuna, um prazer estar aqui conversando com você no podcast Todos os Cantos Muito obrigada pelo convite Ah, um prazer, uma alegria Faz tempo que eu queria fazer um podcast com você Lívia E lembra a gente se encontrou lá em Portugal no Festival Mimo Eu fiquei tão impressionada com a beleza da tua voz das tuas escolhas musicais e de tudo que você realiza com a sua voz É uma preciosidade realmente uma coisa que que alimenta muito a alma, o intelecto o universo poético de cada um Lívia, como você descobriu a tua vocação na música e no canto? Na verdade eu acho que não foi bem um momento muito claro eu sou filha de músicos tanto meu pai quanto a minha mãe então a música esteve no meu entorno a vida toda desde antes de eu nascer foi o que uniu meus pais também ambos violonistas clássicos depois meu pai acabou enveredando mais pro violão popular também foi pra crítica musical e a minha mãe foi pra música barroca trocou o violão pelo alaúde não o alaúde árabe mas o alaúde do barroco italiano e então a minha minha adolescência foi recheada de música barroca e muitos cantores porque a minha mãe ensaiava com cantores e minha mãe toca na verdade um instrumento que se chama teorba que é esse alaúde mas é um é um alaúde baixo e é um instrumento de acompanhamento acima de tudo e acompanha acima de tudo as cantoras então tinha muito ensaio na minha casa minha casa era um epicentro assim dos alunos da universidade e isso lá nos Estados Unidos já no período em que a gente morou lá em Bloomington que fica no estado de Indiana e tem uma grande universidade a Universidade de Indiana que tem um centro de música barroca super importante e a gente ficou lá por quatro anos então nesse período eu tive contato com muitas cantoras que estavam circulando pela minha casa e foi lá também que eu comecei a estudar música por vontade própria então primeiro no piano e logo após o coral da escola que foi onde eu me encontrei e me encantei né a gente tinha a possibilidade de escolher nas escolas públicas americanas tem esse a música é uma matéria obrigatória e diária então a gente escolhia entre o coral a orquestra ou a big band eu escolhi o coral e me apaixonei e nunca mais parei de cantar depois eu depois já no Brasil eu voltei a estudar piano e fui procurar professoras de canto particulares daí já para os meus 16 anos e aí nesse período eu já comecei a trabalhar com com o canto já comecei a cantar aos pouquinhos e e logo depois entrei na Unicamp então acho que o estalo assim foi mais ou menos na cidade aos 15 16 anos que eu falei não é isso que eu quero fazer ai que legal é tão bom ver como como as raízes vão nascendo assim de vivências tão preciosas Lívia ai queria ouvir de você Lívia qual o desafio de ser cantora nos dias de hoje o desafio de ser cantora atualmente eu acho que tem tem vários na verdade um deles é você poder ser só cantora e isso ser valorizado porque eu acho que atualmente a gente vive um momento de valorização das cantautoras das compositoras e basicamente quando você não é uma compositora isso é cobrado de você como se fosse um absurdo você não compor ou como se fosse uma coisa estranha você ser só cantora e não compor as próprias músicas isso é uma coisa de uma década pra cá mais ou menos eu eu percebo isso e ser intérprete como eu sou é uma coisa que está ligada uma tradição muito profunda no Brasil na nossa música popular então as grandes cantoras da nossa história em geral não eram compositoras ou não são compositoras posso citar aqui dezenas começar por Elis Betânia Gal Nana Caymmi Elisete Cardoso todas com exceção de algumas tipo Joyce Maísa Dolores Duran que também compõem são apenas entre aspas apenas intérpretes e esse lugar atualmente eu acho que é muito pouco valorizado então se você não compõe isso é questionado sempre eu fico um pouco chocada com isso visto que somos um país de grandes grandes cantoras e inclusive no público geral assim pessoas que não tem tanto envolvimento com música mas que gostam às vezes ficam chocadas ao saber que as músicas que a Elis Regina canta por exemplo cantou não são dela e isso é muito curioso pra mim né mas enfim acho que esse é um desafio eu acho que outro desafio do nosso tempo em geral não só como cantora mas como artistas é o fato de termos termos que desenvolver muitas ocupações ao mesmo tempo pra conseguir levar uma carreira adiante então hoje a gente não tem mais aquele mercado tão estruturado das gravadoras né as gravadoras elas ficaram reduzidas a um nicho muito pequeno de mercado quer dizer o grande nicho de mercado na verdade onde está o dinheiro né num lugar só da música em alguns poucos gêneros extremamente populares e os artistas que que tem as preocupações que a gente tem com a música com né com a sofisticação de todos os elementos harmônicos poéticos interpretativos de arranjo etc etc que não estão preocupados em ficar fazendo hits a gente ficou sem sem essa estrutura né eu já eu já cresci né já comecei minha carreira totalmente fora dessa estrutura né de mercado assim de gravadoras então aos poucos eu fui tendo que aprender a me virar né pra conseguir fazer uma carreira acontecer então eu no caso tenho a grande sorte de ter encontrado um parceiro que além de ser meu marido é meu parceiro musical e a gente se conheceu por causa da música a gente começou trabalhando juntos e aí depois a gente começou a namorar que é o Fred Ferreira e a gente então tem um projeto em comum né a gente não tem filhos mas a gente tem esse projeto em comum que é é algo que demanda da gente muito muito tempo muito mergulho e não só na parte de criação mas na parte de produção e execução então a gente se divide nas funções e faz tudo no fundo né a gente faz toda a nossa produção claro que a gente tem parceiros que nos ajudam como a Circus por exemplo a nossa grande parceira que é uma produtora maravilhosa de São Paulo mas a gente não tem essa exclusividade assim com nenhuma produtora e não tem não tem uma estrutura mesmo da Circus ou de outros possíveis parceiros que nos que nos dê todo o tempo deles né porque eles também se dividem em outros artistas então a gente fica com essa função o tempo todo de jogar a coisa pra frente deixar deixar nossa carreira não fazer com que ela esteja sempre em movimento ah é tão legal poder conhecer mais sobre o que desperta a vocação no artista eu tô adorando conversar com você Lívia como é ser mulher pra você acho que ser mulher no nosso tempo é um grande privilégio mas ainda temos muito pra construir né a gente já tem muitos direitos conquistados por conta de mulheres que vieram antes de nós e temos acesso a informação e temos apoio de mulheres de outras mulheres temos apoio em todos os níveis de do poder político né estamos temos garantias na constituição enfim mas isso não quer dizer que estamos em pé de igualdade né na prática no dia a dia as mulheres ainda são são muito reduzidas a esse lugar da cantora muitas vezes e quando você encontra uma mulher instrumentista ela tem que ficar se provando macho o suficiente pra poder circular nos meios de música instrumental porque é um meio extremamente dominado pela masculinidade e por uma visão masculina do que é tocar bem né que é uma visão extremamente fálica assim de tocar forte tem que tocar com pegada e o que é tocar com pegada basicamente um ato fálico e o virtuosismo né é isso assim é uma grande competição de machos alfa e a mulher quando ela consegue se colocar nesse lugar ela consegue interagir bem com os homens mas se ela não tá nesse lugar ela fica muitas vezes reduzida a uma mulher que toca ah mas até que tá bom vamos ajudar aqui a nossa colega mulher né é tão estranho como a gente se sente vulnerável na nossa pauliceia não hoje o que eu sinto sendo mulher é que a coisa mais terrível é não poder ter a liberdade de andar livremente pela rua por exemplo a noite por exemplo né principalmente é isso é uma vida com a liberdade ceifada né você não ter o direito de ir e vir porque você tem medo de que algo aconteça com você né então eu acho que o papel da mulher na sociedade hoje principal é lutar contra isso né é lutar pra que essa liberdade realmente exista na nossa no nosso país né que em outros países a gente sabe que isso já foi conquistado e você pode sair na rua na hora que você bem entender vestindo a roupa que você bem entender e ninguém vai te encostar ninguém vai te importunar mas aqui no Brasil a gente tem esse problema muito grande de violência contra a mulher de violência contra a população LGBTQI e mais e todos que não seguem um certo padrão ou que se colocam de uma forma distinta do que é esperado né a gente precisa lutar contra isso isso é o mais urgente e a gente precisa lutar pra que as mulheres tenham de fato o direito ao trabalho digno ganhando os mesmos salários que os homens e a gente precisa lutar pra que os homens assumam a responsabilidade de criar os seus próprios filhos e não deixar isso nas mãos das mulheres achando que isso seja uma responsabilidade somente delas vamos ouvir Clara A Flor da Idade e o mundo entrou no coração na clara tarde de verão canção de amor saudade e a dor a flor da idade cantava a sua imensidão da tarde clara de verão cambrai amor cidade saudade da saudade saudade torrente 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 de paixão emoção diferente que aniquila a vida da gente uma dor que eu não sei de onde vem deixaste deixaste meu coração vazio deixaste a saudade ao desprezares aquela amizade que nasceu ao chamar-te meu bem nas cinzas do meu sonho um hino então componho sofrendo a desilusão que me invade canção de amor Nas cinzas do meu sonho Um hino então componho Sofrendo a desilusão Que me invade Canção de amor Saudade Ouvimos Clara, A Flor da Idade O tema original chama-se Dichterlieb, de Schumann e Heinrich Hein Aqui a versão é do brilhante Arthur Nestrovski Um gênio da música Uma pessoa assim muito iluminada E também pai dessa lindeza Que é a Lívia Nestrovski Ah, esse é o podcast de todos os cantos Dedicado às mulheres Com seus depoimentos Como cantoras Depoimentos fortes E verdadeiros E quase encerrando esse programa Eu quero homenagear as mulheres Com uma música que eu fiz Junto com Gabriel Levi E o Léo Cunha Em homenagem a uma grande mulher Que se chama Branca Dias Branca Dias é uma mulher judia De Lisboa Que atravessou os mares Até chegar no nosso Recife Ela fugiu da Inquisição Formou a sua família Aqui no nosso país E com esta mulher Branca Dias Nasce uma das primeiras comunidades Sefarditas Ou seja, de judeus originários Da Península Ibérica Aqui no nosso Brasil Vamos ouvir? Música Una mano Tosmanim Zeman, zeman, zemanim Una mano Tosmanim Zemer, zemer, zemanim Tosmanim Blanca, blanca Mis cantares Blanca, blanca Mis amares De cantares Zemarim Zemer, zemer Zemanim Tosmanim Branca, blanca Brincadias Tu memoria Cada dia Zeman, zemanim La minha oração Zeman, zemanim La minha oração Zemanim La minha oração Zemanim Amarei Enfim Zemanim Zemanim Tratina Zemanim Tratina Zemanim Rápido Tratina A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL